Olha só gente por aqui mais uma vez mostrando um pouco da história do Rio Grande do Norte Hoje vamos mostrar e falar sobre a cidade de Rui Barbosa Então espera aí que o vídeo completo vem logo após a vinheta Nós já viajamos por todos os municípios do Rio Grande do Norte Fomos em Rui Barbosa, fizemos esse vídeo e esperamos que você goste hein Então senta aí que lá vem história Rui Barbosa é uma cidade localizada no Rio Grande do Norte, lá na região Potengi O município fica a cerca de 94 quilômetros de distância da nossa capital natal Com uma área de aproximadamente 125 quilômetros quadrados A cidade tem uma população de mais ou menos 3.700 ruibarbosenses De acordo com o estimativo do IBGE A minha sogra Júlia Maria faz parte de um desses ruibarbosenses Já que ela também é natural desse município Música 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 Tudo começou com a fundação de uma propriedade situada às margens do Riacho Olho d'Água Que nasce lá nas Serras da Formiga e do Peão E despeja suas águas na barra do chamado Potengi Pequena Música 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 Ali nasceu uma povoação que vivia especialmente do cultivo da terra A propriedade rural se consolidou através do desenvolvimento agrícola E ao seu redor surgiram moradias que formaram um núcleo populacional E alguns anos depois lá nos idos de 1876 Um dos pioneiros da região O agricultor Francisco Pedro Tinha seu nome vinculado àquela propriedade Que passou a se chamar Olho d'Água de Francisco Pedro Música Fuja da fidelidade contratual Adquira agora mesmo o serviço da VIP Rastreamento Carro, moto, caminhão, ônibus Ligue agora mesmo para a nossa central de atendimento 4042 1090 Música 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 O povoado continuou se desenvolvendo e em 1906 Foi construída a capela em homenagem a São Sebastião Música Em nove de maio de 1962 Desmembrado de Barcelona Rui Barbosa foi emancipada Tornando-se assim mais um município do Rio Grande do Norte Música Música Rui Barbosa faz limite para os municípios de Riachuelo, Caixara do Rio do Vento, São Tomé e Barcelona Música Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado Se gostou, se gostou, arrocha o dedo aí nesse botão de gostei E nos segue ou se inscreve para não perder os próximos vídeos Música Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas saibam da história dessa cidade E também conheçam aqui o nosso perfil Nós tentamos passar o que vimos da melhor maneira possível Mas vale te lembrar Se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será Aquele forte abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música